Eu quero ter a liberdade de um passarinho Voando sobre as matas verdes do nosso Brasil Não quero pensar em tristezas nem em maldades Só quero ter felicidades Quero cantar para ser feliz Não quero pensar em tristezas nem em maldades Só quero ter felicidades Quero cantar para ser feliz Não interessa em minha vida montões de dinheiro Se os homens do outro lado só falam em guerras Eu tenho minha liberdade Que é mais importante Sementes de amor Eu tenho bastante Depositadas em meu coração Eu tenho minha liberdade Que é mais importante Sementes de amor Eu tenho bastante Depositadas em meu coração Vou procurar um lugar tranquilo Pra armar minha rede No balanço Proviso alegre Olhar o infinito Que toda paz reine nessa terra 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 Quando a saudade vem torturar-me Na tua ausência, amor Eu não suporto a solidão E essa grande dor É triste a vida sem os teus beijos Sem teus abraços, meu bem Meus olhos choram Meu coração também Sigo sem rumo Na esperança De encontrar minha flor Para dar vida em minha vida E reviver nosso amor Só Deus quem sabe O quanto te amo O quanto eu te quero bem És o meu mundo Meu paraíso também Hoje tão triste Me lembra o dia Que tu partiste Que tu partiste, meu bem Deixando comigo Tanta amargura E teu desprezo também Eu suportei Porque sou forte Mas eu chorei Te dou Juro querida Jamais terei Outro amor E meu bem Eu vou te amo Te dou Eu sou um Sei que minha vida é só uma Que se divide em duas Ou em muitas pessoas Sei que o meu tempo é tão curto Não dá espaço pra nada Pra dedicar a você Sei que o meu trabalho me esconde De você e de todos E gosto de ter E agora Você vem me dizendo Que já está me perdendo E que não vai suportar E que não vai suportar Sei que minha vida é só uma Que se divide em duas Ou em muitas pessoas Sei que o meu tempo é tão curto Não dá espaço pra nada Pra dedicar a você Sei que o meu trabalho me esconde De você e de todos Que gosto de ter E agora Você vem me dizendo Que já está me perdendo E que não vai suportar Eu sei Entrei num salão de festa Com uma loira fui dançar Uma morena eu olhei Num cantinho a conversar Seu olhar me enfeite sorrou Me a convidei em um piscar A loirinha agradeci E com a morena fui dançar A loirinha agradeci E com a morena fui dançar Vem moreninha Vem minha flor Vem oh neguinha Vem meu amor E foi no final da festa Que a coisa esquentou Saímos de braços dados E o romance começou Os rapazes a olhavam Mas ela nem bola deu Éramos dois namorados Quando o dia amanheceu Éramos dois namorados Quando o dia amanheceu Vem moreninha Vem minha flor Vem oh neguinha Vem meu amor E foi no final da festa Que a coisa esquentou Saímos de braços dados E o romance começou Os rapazes a olhavam Mas ela nem bola deu Éramos dois namorados Quando o dia amanheceu Éramos dois namorados Quando o dia amanheceu Vem moreninha Vem minha flor Vem oh neguinha Vem meu amor Vem moreninha Vem minha flor Vem oh neguinha Vem meu amor Será que eu estou sonhando Será que você vai embora Talvez você esteja brincando Ainda não chegou a hora Se é verdade eu não sei Pois ouvi alguém dizer Que você pega a mala e chora Porque fui te conhecer Vamos viver nossa vida Jogar este ciúme fora Na verdade eu te amo E esse amor não é de agora Pare um pouco pra pensar Nosso tempo é precioso Quero apenas te lembrar Eu que sou ambicioso Espero que você entenda As minhas explicações Não troco você por nada Nem que eu tenha razões Vamos viver nossa vida Vamos viver nossa vida Jogar este ciúme fora Na verdade eu te amo E esse amor não é de agora Pois eu sei que separar Não resolve o nosso caso O negócio é controlar Vem correndo num abraço Correndo sei que não veio Mas aceitou os meus carinhos Foi o fim do desespero Já não vou ficar sozinho Vamos viver nossa vida De amor, versos e prosas Toda vida tem espinhos O amor não é só de rosas Escuta que benzinho A sua canção Escrevi com a mais pura emoção O ninho de amor Eu fiz só pra você No fundo do meu coração Juntos apresados Só eu e você Com muita ternura Quero lhe afrecer Esquecer o mundo E sonhar Um beijo gostoso Te acariciar Olha nos seus olhos E te confessar Você é tudo aquilo Que sonhar Eu sei que sim Eu sei queVi A gente Escuta que benzinho a sua canção Que escrevi com a mais pura emoção Um ninho de amor eu fiz só pra você No fundo do meu coração Juntos abraçados só eu e você Com muita ternura quero lhe aquecer Esquecer o mundo e sonhar Num beijo gostoso te acariciar Olhar nos seus olhos e te confessar Você é tudo aquilo que sonhei Juntos abraçados só eu e você Com muita ternura quero lhe aquecer E sonhei E sonhei E sonhei E sonhei E sonhei Amanhece o dia solida e sozinho nesta longa espera Neste fim Sem você Frases que enfeitaram os meus sonhos Sonhas Desbotaram todas com o pranto que chorei Sorriso alegre e se desfez Morreu a esperança do meu peito E me encontrar Mas se você me aparecesse Com um beijo eu entregaria Eu quero pra lidar E se desfez Morreu a esperança do meu peito Morreu a esperança do meu peito Nesta ânsia de me encontrar Ah, se você me aparecesse Pra voltar Com um beijo eu Todo amor que eu tenho pra lhe dar Que encanto de menina Tão pequenina Que me enfeitiçou Que corquinho delicado Pele bronzeada Que o sol queimou Sabe Deus como estou Morrendo de amor Por você Menina linda Sei que você não me quer Estou ficando louco, louco Estou morrendo aos poucos Estou morrendo aos poucos Por você menina Eu quero seu amor um dia Porque pensei que você é minha sina Sabe Deus como estou Morrendo de amor Por você menina linda Sei que você não me quer Vou pedir Vou pedir meu padroeiro Meu santo Antônio Pra me ajudar E faça que essa menina Vire a cabeça louca pra me amar Sabe Deus como estou Morrendo de amor Por você menina linda Sei que você não me quer Que encanto de menina Tão pequenina Que me enfeitiçou Que corquinho delicado Pele bronzeada Que o sol queimou Sabe Deus como estou Morrendo de amor Por você menina Menina linda Sei que você não me quer 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 E depois de tanto amor E emoções que nós sentimos Vou ficar na solidão Com certeza vou lembrar Dos momentos mais felizes Certamente vou chorar Eu nunca vou esquecer Nem que eu não queira lembrar Eu senti muito prazer Eu senti o seu carinho O seu jeito de me ver Me apaixonei e amei você Eu amei, eu amei você Hoje estou aqui sozinho Não sei quando vou lhe ver Pra sentir este carinho E nunca mais lhe esquecer Não vejo a hora de te ver Eu estou muito ansioso Pra poder amar você Nesse nosso novo encontro O nosso amor vai cercando Não tem jeito de medir O encontro foi marcado Na folhinha e calendário E decretado feriado Nesse dia não tem sol Não tem chuva e vendaval Tem amor e é natural Eu senti o seu carinho Eu senti o seu carinho O seu jeito de me ver Me apaixonei e amei você Eu amei, eu amei você Hoje estou aqui sozinho Não sei quando vou lhe ver Pra sentir este carinho E nunca mais lhe esquecer Eu senti o seu carinho Eu senti o seu carinho O seu jeito de me ver Me apaixonei e amei você Eu amei, eu amei você Hoje estou aqui sozinho Não sei quando vou lhe ver Pra sentir este carinho E nunca mais lhe esquecer Estou só Com o nó na garganta Sofrendo bastante Pensando em você Estou só Com o peito doente vazio Chamando você E é você É você É você que foi embora Dizendo me adora Mas fiquei sem você Não entendo Não entendo Não entendo esse amor Que morrendo de amor Não pode ficar Parece Parece que o amor é assim Tem que ser ruim Tem que ser ruim Pra sentir que se ama Pois algo tão belo Tão lindo E se ingênuo Não pode ter fim Não Eu não posso aceitar Que o amor seja assim Pois estou te amando Peço que não me esqueça Não desapareça Não estou bem assim Estou só Parece Parece que o amor é assim Tem que ser ruim Tem que ser ruim Pra sentir que se ama Pois algo tão belo Pois algo tão belo Tão lindo E singelo Não pode ter fim Não Não Eu não posso aceitar Que o amor seja assim Pois estou te amando Peço que não me esqueça Não desapareça Não estou bem assim Estou só E se someuvre Em Pues Quaper 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 Só de te ver Se eu te puser as mãos Esse teu corpo de pele morena Me envenena de excitação Eu tô que tô e ninguém me segura Tô muito louco, tô de alto astral Você é minha vitamina e cura Minha mistura de bem e de mal Meu coração bate mais excitado Meu corpo vibra de tanto querer O teu pedaço de amor e pecado É o bocado que eu quero comer Meu coração bate mais excitado Meu corpo vibra de tanto querer O teu pedaço de amor e pecado É o bocado que eu quero comer Só de te ver acho que vale a pena Ai de você se eu te puser as mãos Esse teu corpo de pele morena Me envenena de excitação Eu tô que tô e ninguém me segura Tô muito louco, tô de alto astral Você é minha vitamina e cura Minha mistura de bem e de mal Meu coração bate mais excitado Meu corpo vibra de tanto querer O teu pedaço de amor e pecado É o bocado que eu quero comer Meu coração bate mais excitado Meu corpo vibra de tanto querer O teu pedaço de amor e pecado É o bocado que eu quero comer Meu coração bate mais excitado Meu corpo vibra de tanto querer O teu pedaço de amor e pecado É o vulcado que eu quero comer Meu coração mais, mais excitado Meu corpo vibra de tanto querer Disparado vou procurar o amor Pelos quatro cantos desse mundo Eu quero mostrar pra toda essa gente Que não sou assim tão vagabundo Que não sei viver assim tão só Preciso de alguém pra me ajudar Que me faça crer e me dê calor Quando a vida me fizer chorar Disparado vou procurar o amor Pelos quatro cantos desse mundo Eu quero mostrar pra toda essa gente Que não sou assim tão vagabundo Que não sei viver assim tão só Preciso de alguém pra me ajudar Que me faça crer e me dê calor Quando a vida me fizer chorar 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 Toda tarde no portão E num abraço me beijando com ternura Me apertava com loucura Provocando a emoção O nosso quarto se enchia de amor E nos abraços o calor Do seu corpo me acendia E de repente sem censura Ou preconceito Ela me dava o direito De lhe amar como eu queria Momentos que eu vivi Noites que eu não esqueci Momentos que eu não esqueci Mas um dia ao voltar pra casa cedo Ao entrar eu tive medo Algo não estava bem Em nossa cama aquela quem eu mais amava Totalmente se entregava Nos braços de outro alguém Desesperado pelo golpe que sofri Nem sequer eu percebi Que atirava sem parar Ao ver os corpos abraçados e sem vida Vi nascer uma ferida No meu peito a machucar Naquela hora como eu sofri De certa forma eu também morri Naquela hora como eu sofri De certa forma eu também morri Senhor juiz eu peço a sua atenção Para minha explicação Minha única defesa Naquela hora eu estava inconsciente Mas agora no presente Não suporto essa tristeza Como agiria cada um que me condena Se assistisse a mesma cena Estando ali em meu lugar Estando ali em meu lugar Naquela hora como eu sofri De certa forma eu também morri Amor perfeito Amor perfeito existia entre nós dois Sem esperar que depois fosse tudo se acabar Mas neste mundo que o perfeito não tem vida Não merecemos querida viver juntos e amar Nosso Senhor para sempre te levou Nem ao menos me deixou O fruto do nosso amor Aquele filho seria a nossa alegria Eu senti naquele dia Ser um pai, ser um Senhor No hospital, na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir No hospital, na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir E seu sorriso aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir Amor perfeito existia entre nós dois Sem esperar que depois fosse tudo se acabar Mas neste mundo que o perfeito não tem vida Não merecemos querida viver juntos e amar Nosso Senhor para sempre te levou Nem ao menos me deixou O fruto do nosso amor Aquele filho seria a nossa alegria Eu senti naquele dia Ser um pai, ser um Senhor No hospital, na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir E seu sorriso aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir No hospital, na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir E seu sorriso aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir Vem morena Vem, vem amar Vem amar Vem amar Este jovem que está sempre a te esperar Te esperar Te esperar Vem morena É noite de luar De luar Só você Só você Quero beijar O teu amor É a razão do meu viver É o sonho mais bonito Que eu podia ter Quero te entregar os meus carinhos Construir o nosso ninho E te adorar até morrer Morrer Vem morena Vem, vem amar Vem amar Vem amar Este jovem que está sempre a te esperar Vem morena Vem morena É noite de luar Vem luar Só você Só você Quero beijar Eu tenho medo de ouvir Vem morena Vem morena Vem, vem amar Vem, vem amar Vem, vem amar Vem, vem amar Este jovem que está sempre a te esperar Te esperar Te esperar Vem morena É noite de luar De luar Vem luar Só você Só você Só você Quero beijar Eu tenho medo Eu tenho medo De um dia te perder Pois se isso acontecer Eu sei que vou sofrer Não quero nem pensar em solidão Pois meu pobre coração Só chama por você Você Vem morena Vem, vem amar Vem, vem amar Vem, vem amar Vem, vem amar Este jovem que está sempre a te esperar Te esperar Te esperar Vem morena É noite de luar De luar De luar Só você Só você Só você Só você Quero beijar Vem morena Vem, vem amar Vem, vem amar Vem, vem amar Vem, vem amar Este jovem que está sempre a te esperar Te esperar Te esperar Vem morena É noite de luar Ai, como eu queria voltar ao passado Cantar com meus amigos Pra você fazer serenata Nas madrugadas vazias De sereno Meu violão molhado Eu cantava em sua janela Eu era o seu namorado A lua dizia do céu Eu cantando você acordava Com os olhos cheios de amor Abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor Quase chorando Eu ia embora A se voltasse esse tempo De poesia sem dor de outrora O tempo passou como as nuvens Sopradas pela tempestade Onde está a minha alegria Já não tenho mais felicidade Já não tenho mais felicidade Vou cantar outra vez Pra você Jogar fora essa dor Que me mata Vou chamar meu melhor amigo E pra você fazer serenata A lua dizia do céu Eu cantando você acordava Com os olhos cheios de amor Com os olhos cheios de amor Abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor Depois de te dar uma flor Quase chorando Eu ia embora A se voltasse esse tempo De poesia sem dor de outrora Além do horizonte azul Além do horizonte azul Existe um outro horizonte Existe um outro horizonte E algo ainda mais além Que os meus olhos não veem Eu fico olhando o cor do sol Que aumenta mais minha vontade De regressar a minha terra E nunca mais sentir saudade Salve mei Salve mei Salve mei Dixação Sol vermelho Sol vermelho Eu sei que o sol vermelho vem Trazer pra mim algum recado Das coisas que eu deixei ficar Adormecidas no passado Olhando o sol vermelho lembro Das tardes tristes que passei Mas mesmo assim me dá saudade Dos amigos que deixei Sol vermelho 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 Salve-me-me, Salve-me-me Salve-me-me, Salve-me-me Salve-me-me-me Deixe-me renascer, viver e crescer e morrer em paz A nossa estrada era tão larga, já não existe mais Você era a vida, a esposa e amiga, a minha namorada Você era na cama, minha prenda e dama, antes daquela carta E você me escreveu, deixou sobre a mesa e desapareceu E você me escreveu, deixou sobre a mesa e desapareceu Dizia tal carta que você não me amava e tinha que partir Ia embora com o outro e eu morrendo aos poucos Para você não ir Perdi toda a calma, procurei em minha alma Algo para me esquecer Fiquei na loucura, andei noites escuras Procurando por você Mas foi tudo em vão E o meu coração Sofrendo por você Já faz alguns anos E talvez por engano Você quer voltar Não tens meu perdão Mas o meu coração Pede pra você ficar Não vou resistir Não quero insistir Mas tenho que esquecer Esqueça meu drama Volte à nossa cama E venha me aquecer E não vá mais embora Se você for alguém chora E esse alguém sou eu E não vá mais embora Se você for alguém chora E esse alguém sou eu E não vá mais embora Se você for alguém chora E esse alguém sou eu E não vá mais embora Se você for alguém chora E esse alguém sou eu 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 Que tem toda mulher Um deles é ter casa bonita Se esquecendo de cuidar do seu marido Enfraquecendo o seu amor Que é tão bonito E eu não acreditando nesta ideia Fiz tudo o que podia e não podia Construir a nossa casa tão sonhada Com jardins cheia de flores e murada Mas isso não foi bastante Pra você poder ficar Foi embora e nem se lembra De voltar pra me buscar Mas isso não foi bastante Pra você poder ficar Foi embora e nem se lembra De voltar pra me buscar E agora olho esta casa tão bonita E lembro que era tudo o que queria Mas depois de tantas brigas sem fundamentos Você foi matando nosso amor querida Sei que você era vaidosa Por isso fiz das tripas coração Pra ver você feliz e orgulhosa Pois não se lembra Pois não ligo Já dormi até no chão Nosso amor já foi bonito Entre os sonhos que tivemos Um foi ter casa bonita E o outro amar eternamente Nosso amor já foi bonito Entre os sonhos que tivemos Um foi ter casa bonita Um foi ter casa bonita E o outro amar eternamente Nosso amor já foi bonito Nosso amor já foi bonito Entre os sonhos que tivemos Quando a saudade vem torturar-me Na tua ausência amor Eu não suporto Eu não suporto A solidão E essa grande dor É triste a vida Sem os teus beijos Sem teus abraços Meu bem Meus olhos choram Meu coração também Sigo sem rumo Na esperança De encontrar minha flor Para dar vida Em minha vida E reviver nosso amor Só Deus quem sabe O quanto te amo O quanto eu te quero bem És o meu mundo Meu paraíso também Hoje tão triste Me lembra o dia Que tu partiste Meu bem Deixando comigo Tanta amargura E teu desprezo também Eu suportei Eu suportei Porque sou forte Mas eu chorei E te dou Juro querida Jamais terei Outro amor Deixando-se 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 Mas eu nunca Deixando-se E me sinto Te desprezo Olho assustado em volta de mim Só borboletas Borboletas São borboletas que beijam as flores Formando nuvens de asas multicores Sobre minha cabeça Borboletas Sobre minha cabeça Elas aumentam a minha ilusão E tomam parte em minha solidão A todo instante Também me trazem lembrança de alguém Da borboleta que era meu bem E que está tão distante Borboletas 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 Ela está tão distante Borboletas Borboletas Eu sabia Que era uma borboleta Borboletas 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 Era uma borboleta Era uma borboleta Eu me lembro que era tarde de domingo Eu passeava no meu carro com meu pé Fazendo planos Fazendo planos tão bonitos pra nós dois Fazendo planos tão bonitos pra nós dois Fazendo planos tão bonitos pra nós dois Eu não sabia que era nossa despedida Ali naquela avenida Aconteceu logo depois Num cruzamento tão normal de uma cidade Em alta velocidade Alguém veio sobre mim Tentei fugir Saindo pra outro lado Mas fiquei desesperado Quando vi que era o fim O acidente Tão de repente Acaba toda a alegria de alguém E é nessa hora Que a gente vê Não vale nada O dinheiro que se tem Veio confuso Acordei num hospital A dor maior Eu senti no coração Entre soluços Arrisquei a perguntar Mas já sabia Pela cara das pessoas Que não eram nada boas As notícias pra me dar Num cruzamento Tão normal de uma cidade Em alta velocidade A morte veio e a levou Tentei fugir Da minha realidade Pensei na felicidade E pouco tempo durou O acidente Tão de repente Acaba toda a alegria De alguém Que era essa hora Que a gente vê Não vale nada O dinheiro que se tem O acidente Tão de repente Acaba toda a alegria De alguém E é nessa hora Que a gente vê Não vale nada O dinheiro que se tem O acidente Tão de repente Acaba toda a alegria De alguém E é nessa hora Que a gente vê Eu era lixeiro Você empregada A gente se olhava E se encontrava Na mesma calçada Eu era lixeiro Você empregada A gente se olhava E se encontrava Na mesma calçada E todos os dias Você vinha sorrindo Eu às pressas Contente Pra você Me pedindo Um abraço E um beijo Você não pode negar Por sua lata De lixo Sou eu quem vou Carregar Eu era lixeiro Você empregada A gente se olhava E se encontrava Na mesma calçada Eu era lixeiro Você empregada A gente se olhava A gente se olhava E se encontrava Na mesma calçada O tempo foi passando E minha vida mudou De um simples lixeiro Eu me tornei um cantor Esta é a minha história Nenhum poeta contou O lixeiro E empregada Um novo caso De amor Eu era lixeiro Você empregada A gente se olhava E se encontrava Na mesma calçada Eu era lixeiro Você empregada A gente se olhava E se encontrava Na mesma calçada Eu era lixeiro Você empregada A gente se olhava E se encontrava Quero que meus inimigos Me chame de irmão Quero transformar meu ódio Num eterno perdão Quero que minhas mentiras Se tornem verdades Quero transformar angústias Em felicidade Quero sorrir para os maus E cantar para as crianças Dá para o desanimado Um pouco de esperança Quero sorrir para os maus E cantar para as crianças Dá para o desanimado Um pouco de esperança Vou mudar para melhor Minhas atitudes Vou transformar meus erros Em plenas virtudes Vou fazer peritência Vou fazer peritência Quero sorrir para os maus Quero sorrir para os maus O futuro O futuro mostraria O que Deus quer ver Se no dia do juízo Valer o amor Seremos absorvidos Na lei do Senhor Vamos sorrir para os maus E cantar para as crianças Dar para o desanimado Um pouco de esperança Vamos sorrir para os maus E cantar para as crianças Dar para o desanimado Um pouco de esperança Vamos sorrir para os maus E cantar para as crianças Dar para o desanimado Um pouco de esperança